Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você é curioso, você é curiosa, assim como eu, então se você é curioso ou curiosa, assista esse vídeo até o final. Se você acompanha o canal da Cleusa Ximenez, então assista esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quanto a Cleusa Ximenez ganha por mês e quanto ela ganha por ano. Ok pessoal, já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal para receber mais vídeos como esse. E se você quer saber quanto o seu YouTube que você segue, que você é inscrito no canal, ganha por mês ou por ano, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo para você. Ok pessoal, então eu estou aqui no canal da Cleusa Ximenez e vou vir aqui na aba sobre, porque tem informação importante. Aqui diz que o canal foi criado dia 15 de fevereiro de 2018, certo? Foi onde tudo começou aqui para Cleusa Ximenez. Vou vir aqui na aba vídeos e vou ordenar os vídeos, pessoal, por data de inclusão mais antiga, para mostrar quase os vídeos mais antigos do canal. O vídeo mais antigo do canal se chama Aprenda onde deve cuidar para fazer manobra com dólar. Esse vídeo aqui tem 686 visualizações, foi postada dois anos atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente, para mostrar quase os vídeos mais recentes do canal. O vídeo mais recente do canal se chama Como Estou Hoje e a Saudade do Meu 30 Metros. Esse vídeo tem mais de 2 mil visualizações, foi postada um dia atrás. Tem vídeos aqui que ela postou há 3 dias atrás, tem vídeos que ela postou há 5 dias atrás, vídeos que postou há 6 dias atrás. Pelo menos aí, pessoal, uns 3 vídeos ela posta por semana no canal dela, certo? Então é um canal que tem uma frequência bem legal, ela sempre está postando vídeos aqui no canal, ok? Isso é bem legal porque as pessoas que se inscrevem no canal, elas sempre querem ver vídeos novos. Então ela faz um trabalho bem legal aqui no YouTube, ok, pessoal? Eu vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares, para mostrar os vídeos mais populares do canal que tiveram mais visualizações. O vídeo que teve mais visualização no canal dela se chama Tritrem, Tritrem Só Quem É Ninja. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações, foi postada há um ano atrás. O segundo vídeo com mais visualização no canal se chama Agora Vou de 30 metros por segundo com Dove. Esse vídeo tem 305 mil visualizações, foi postado há 11 meses atrás. O terceiro vídeo que tem mais visualização no canal se chama Adivinha em qual marcha a Cleusa subiu. Esse vídeo tem 266 mil visualizações, foi postada há 3 semanas atrás. Ok pessoal, então esse é o canal da Cleusa Ximenes e agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube. E aqui tem algumas outras informações sobre o canal da Cleusa Ximenes. Aqui diz que no canal dela tem 788 vídeos, tem mais de 41 mil inscritos no canal, tem mais de 5 milhões de visualizações, somando todos os vídeos do canal. É um canal BR, é um canal brasileiro, ok? Nos últimos 30 dias pessoal, o canal dela teve mais de 561 mil visualizações. Nos últimos 30 dias o canal teve mais de 4 mil inscritos, ok? E agora eu vou mostrar quanto o canal dela ganha por mês e quanto ganha por ano. Quanto a Cleusa Ximenes ganha por mês e quanto ela ganha por ano. Por mês o canal dela ganha em torno de 140 dólares, podendo chegar a 2.200 dólares por mês. Por ano o canal ganha 1.700 dólares, podendo chegar a 27 mil dólares. Esses valores pessoal, é referentes ao AdSense, certo? Ao valor que o YouTube paga aos criadores de conteúdo, que ele paga em dólar. Como é que as pessoas recebem esse dinheiro? Como é que o YouTube faz para pagar esse dinheiro? Bem, toda vez que você vai assistir um vídeo no YouTube, não aparece uma propagandazinha? Que muitas vezes as pessoas fecham aquela propaganda, certo? Então toda vida que você fecha a propaganda lá no canal que você gosta, que você acompanha, você de certa forma está tirando ali uma pequena porcentagem do valor que aquela pessoa ganha. Porque a pessoa ganha através das propagandas, ok? Através das propagandas. Então é importante para os donos do canal que você assista a propagandazinha que tem lá, certo? Mas a maioria das pessoas a gente sabe que tira a propaganda para assistir o vídeo mais rápido, ok? Eu só estou explicando isso aqui para vocês. Então o YouTube, ele recebe, são empresas, são pessoas comuns também, que fazem propagandas dentro dos vídeos do YouTube. YouTube recebe um valor por isso. E uma parte desse valor, o que é que o YouTube faz? Ele divide com os criadores de conteúdo, com as pessoas que têm canais do YouTube. Por isso que as pessoas ganham esses valores que eu mostro aqui para vocês. Esse valor vai variar muito, pessoal. Depende do tamanho do canal, depende das visualizações do canal, depende da categoria do canal. Tem categoria que recebe mais, tem outras que recebe menos. Depende do tamanho do vídeo, depende do valor do dólar. Tem vários requisitos aí que vai ordenar quanto você vai ganhar. Por isso que tem canais que ganham mais, tem canais que ganham menos. Ok, pessoal? Bem, agora eu vou pegar o valor de 2.200 dólares para converter para vocês, para mostrar para vocês quanto que é 2.200 dólares em real. Se você tem curiosidade para saber quanto que é 2.200 dólares em real, eu vou mostrar para vocês aqui para mostrar quanto é que ela ganha em real. Na data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 29 centavos. Ok? 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 29 centavos. Eu vou pegar o valor aqui de 2.200 dólares para converter para vocês. 2.200 dólares, pessoal, é o mesmo que 11.638 reais. 11.638 reais. Então, esse é o valor que a Cleusa Ximenez ganha por mês. Ela ganha esse valor por mês com o canal dela no YouTube. Ok? Esse vídeo aqui, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui atendendo a pedidos de algumas pessoas que pediram que fizesse o vídeo. Você também pode fazer a mesma coisa, pedir que eu faça um vídeo de um determinado canal que você acompanha. Certo? Eu vou fazer um vídeo para você. Eu quero saber o seguinte. Você conhece a Cleusa Ximenez? Você acompanha o trabalho dela? Você gosta do trabalho dela? Então, se você acompanha, gosta do trabalho, deixa aí nos comentários. Ok? É só comentar abaixo desse vídeo. Seu comentário é sempre bem-vindo. Outra coisa. Você acredita nesses valores? Você acredita que o YouTube é capaz de pagar esse valor aos criadores de conteúdo? A uma pessoa que tem um canal no YouTube? Se acredita ou não, deixa aí abaixo também. Certo, pessoal? É só comentar. Deixa aí nos seus comentários aí, no comentário desse vídeo. Que o seu comentário aqui é sempre bem-vindo. A gente gosta muito do seu comentário. Já quero agradecer a vocês. Já quero parabenizar a Cleusa Ximenez pelo bom trabalho que ela faz no YouTube com o canal dela. E quero agradecer a vocês por assistir esse vídeo. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Logo, logo estarei trazendo outros vídeos para vocês. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima.